Oi, oi pessoal! Então, já teve pedido aí nos comentários pra eu mostrar que eu levo na minha bolsa pro plantão. Essa minha bolsa, ela vai pro plantão, ela vai pro consultório, ela vai pra todos os lugares. E eu acabei de chegar no consultório, nem mexer nela, tá uma bagunça, mas eu vou mostrar tudo o que tem dentro dela. Primeiro, eu vou mostrar ela em si, tá? Tá? Ela é da Schutz, enorme zona, com essas tachas em dourado, e ela fecha com um imã, tanto aqui nas laterais, quanto aqui no fecho do meio. E mesmo quando ela tá bem cheia, ela fecha o fecho do meio, e eu posso deixar, inclusive, ela mais assim, se eu quiser. Tá? Vou mostrar ela pra vocês vazia depois também. Bom, vamos lá, então. O que temos aqui dentro? Primeira coisa, meu esteto. Ele fica aqui. Aí, tem uma blusinha, que é a blusinha que eu tava usando no consultório. Eu uso uma roupinha por dia, eu não repito mais de um dia, eu não gosto. É por uma questão de higiene mesmo. Então, quando eu tiro, eu deixo do avesso e guardo na bolsa pra trazer pra lavar. Aqui, eu tenho essa... Ele é um estojo, na verdade, né? Um penal de plástico duro, que eu deixo guardado meus cartões de visita, que eu dou pros pacientes. Tanto com o telefone do consultório, quanto quando já é meu paciente e precisa encaminhar alguma coisa com o meu telefone. Aqui também tem adesivos com a minha logo e tem brinco que eu tirei e coloquei aqui dentro, porque daí não perde. Aí, eu tenho a minha calculadora, linda. Daí, tem esse estojo aqui, que tem nesse primeiro zíper aqui, tem otocones, que é do otoscope pra ver os ouvidos. Tem mais adesivos com o meu nome. Aqui tem um termômetro, um oxímetro pediátrico, duas fitas métricas pra medir o perímetro cifálico. Essa daqui, ela é um pouquinho errada na medida e eu acabo usando essa, mas aí eu dou essa pra criança brincar, enfim, depois disso. Aí, aqui dentro, tem esse meu estojinho também, da Welch Allen, que é de produtos médicos, uma marca de produtos médicos. E aqui dentro, eu tenho o meu kit de otoscópio e oftalmoscópio. Então, esse pra ver o ouvido e esse eu uso pra ver, fazer o teste do olhinho, né, ver reflexo vermelho. Faz tanto quando a criança nasce, quanto depois ao longo da puricultura. Então, temos esses itens. E eu tenho também, peraí, uma escovinha de pentear a sobrancelha, que na verdade eu uso pra limpar os otocones, porque dela passa dentro ali e fica bem fácil. E aí, eu uso pra ver o que eu faço. Bom, aí aqui tem a minha agenda. Aqui eu anoto só coisas pertinentes, não uso exatamente como um planner. Uso mais pra fazer checklists, pra anotar questões financeiras, se tem alguma coisa de pagamentos, de recebimento, de salários, enfim. Tudo fica anotado aqui. Mas como planner em si, não tenho usado tanto. Aí eu tenho essa outra necessarizinha. Aqui é tipo assim, ó, meu kit de sobrevivência, de urgência e emergência. Tem carefree, assim, né, esses absorventes fininhos. Tem um pó, tem uma escova de dente. Eu sempre deixo uma calcinha bem, tipo... Essa aqui é uma calcinha que eu comprei no Mercado Livre, que ela é tipo... Ela é corte a laser, eu paguei sete reais. E aí, essas calcinhas são as que eu deixo sempre, tipo, em bolsa de emergência. Tem um blush, tem uma pasta de dente. E tem um perfuminho. Aqui também fica dentro da minha bolsa, tipo... Se eu precisar ficar no plantão, se acontecer alguma coisa, se eu precisar dormir, sei lá. Tá aqui tudo pronto. Pra eu conseguir tomar um banho e ficar decente. Aí eu tenho essa outra necessaire grande. Que dessa aqui, isso aqui vai aqui dentro. E se eu precisar, o meu otoscópio também vem pra cá. Aqui é os meus outros mil tralhos. Tem meu carimbo. Tem hidratante labial. Tem hidratante de mão. Eu sei que tem mais um gloss aqui dentro. Gloss. Aí temos um martelinho de ver reflexo em forma de cachorro. Isso aqui às vezes eu dou pras crianças brincar, mas só às vezes. Porque daí, outro dia, eu levei uma martelada na testa. Assim, a criança veio e... E sério. Só que ela fez forte, assim. Enfim. Acontece, né? Vivendo e aprendendo. Tem uma régua de eletrocardiograma. Que eu não uso muito pra ver eletrocardiograma, mas enfim. Esse aqui é um guia prático de fezes. Eu não tenho usado mais tanto, porque eu fiz um meu. Então, eu tenho um no meu celular também. Bem prático, que eu posso enviar pros pais. Aí eu tenho canetas. Canetas. Diversas. E um lápis com borracha. Colírio. Um leãozinho também. Esse aqui, ele é de botar no esteto. Só que o meu esteto é muito gordo. Então, não cabe. Aí eu uso mais pra brincar com as crianças e tal. Tem uma lanterna. Pra ver garganta. Um tic-tac. E um micropore. Pra se o sapato estiver me machucando. Já fica aqui dentro também. Que eu protege meus pés. Aí eu tenho umas agulhinhas aqui. Que dá pra usar pra coletar líquor em recém-nascido. Então, eu deixo elas aqui. Porque elas são preciosas. Não tem muito disponível nos hospitais. Então, eu guardei umas pra mim. E aí tem um broche de prematuridade. E esses aqui são só folhas de passagem de plantão. Que eu tenho que jogar no lixo. Vou guardar tudo de volta, né? Pra não me complicar depois. Bom, daí. Quando eu vou pro consultório. Eu levo uma maquininha de cartão. A minha, né? Do meu CNPJ. Então, essa é a minha maquininha. Aí aqui eu tenho um cabo de carregador de celular. Pra emergências. Tipo assim, ele não carrega muito, né? Porque é só o cabo no computador. Mas não fico sem bateria. E um fone com fio. Pra se eu precisar usar fone no computador dos hospitais. Então, aqui tem um fone com fio. Com adaptador pro celular. E um adaptador. E esse coisinha aqui que dá em todos os computadores. Aí eu tenho meu fone sem fio. Mais um perfuminho. Que era pra estar dentro desse aqui. Que deve ter caído. Aí aqui tem um bolsinho. Que tem mil coisas. Vou mostrar. Tem uma escovinha de cabelo. Tem uma farmacinha. Tem meus documentos. E um amarrador de cabelo. Isso que tem na minha bolsa, gente. E aí? Vamos guardar tudo agora. Toda bagunça. Gostaram de ver o que tem na minha bolsa? Deixa eu mostrar ela vazia pra vocês. Pra vocês verem como ela fecha. Porque às vezes eu não levo tanta coisa. É mais quando eu tô fazendo uns plantões de mais tempo. Assim, dependendo pra onde eu vou. Ela mais vazia, ela fica assim. Porque daí ela fecha aqui as laterais. E fica bem bonita. E as bolsas maxi tão voltando na moda. Então... Ela é perfeita. Maravilhosa. Tem uma cor super versátil. Enfim, vamos guardar tudo. É isso. Se vocês gostaram. Não deixa de... Clicar no gostei. Comentar aqui embaixo. Se você tem alguma dúvida. Também podem me perguntar. E é isso. Um beijo. E até o próximo vídeo.